Música Boa noite, o Jornal 10 começa agora. Agora vamos às manchetes. Caso Anthony arrancou hoje o julgamento no Tribunal Militar. Cabo Verdeanos apelam pena máxima a Anthony Silva. Cabildo de Tenerife vai fornecer projeto para a construção definitiva da Dega de Pinho no Fogo. Sismo cria nova falha tetónica no centro de Itália. ONU analisará a caixa de Lula da Silva contra tribunais brasileiros. Bélgica desbloqueia o Tratado de Comércio Livre entre a União Europeia e o Canadá. Música Boa noite, seja muito bem-vinda ao Jornal 10. A começar esta edição com o caso de Anthony, o presumível assassino de 11 vítimas mortais em Monte Xota. Manuel António Silva, mais conhecido por Anthony, foi aos bancos dos réus do Tribunal Militar. Oito horas da manhã, dava início ao julgamento. A sala estava cheia, que nem a mãe de uma das vítimas conseguiu entrar, provocando mais sofrimento. A mesma, a lesada indignada, avança que a prioridade seria para as famílias. Arranco, esta quinta-feira, o julgamento de Anthony, o presumível assassino de 11 vítimas mortais em Monte Xota. Aqui, na terceira região militar, onde também se está a instalar o Tribunal Militar, na sala de audiência foram contemplados apenas 40 pessoas. Apenas 40 pessoas e muitos familiares ficaram de fora. Encontramos uma mãe desesperada, chorando. Vamos ouvir a sua história. Ana Semedo é mãe de umas vítimas mortais em Monte Xota. Levantou hoje cedo para assistir o julgamento, mas foi interditada, segundo ela, porque a sala já se encontrava cheia. A revoltada, dona Ana, a solução foi derramar lágrimas e gritos de sofrimento. Momento que nunca mais esquecerá na vida e clama pela justiça. A minha coisa que não tem dentro é que ele não está deixando mensagem para toda a mãe. A mãe das vítimas ali, aquele que é com a mãe de vítima, basta para toda a mãe. Para a mãe, porque ali é uma tristeza. E o filho está bem de tropa, claro, está bem de servir, está bem de servir de tropa. Está tendo uma morte tragédia de aquele. Está bem para assistir um julgamento bom, que é a mãe que está deixando entrar. A mim, rapazinho. E o que é que a mãe está fazendo? A mãe está fazendo justiça. Justiça que a mãe está chamando a mim, a mãe cresce e que a mãe também cresce. Justiça. Hoje, na vida de dona Ana, depois da morte do seu filho Adilson, tudo foi espinhas e muita tristeza. A mesma conta que Antônia era tido como um filho, já que era amigo de Adilson e partilhavam amizades. Porque a minha vida, a minha vida, a minha vida, não tinha acabado. Para a mãe, não tem problema, não fico de problema de depressão, não fico de problema de atenção alta através dele. A minha vida, o transtorno, a minha vida acaba através de Antônia. Porque a minha, Antônia era de dentro da minha casa. Naquele que tem uma tristeza, para a mãe, Antônia mora abaixo da minha casa, lá na Monte Brumete. Antônia era amigo, Antônia tinha roupa Antônia, Antônia tinha sapato, Antônia estava na minha casa e se sentia hoje afirma, ele tomava banho lá, ele viste. Alisar afirma que um dos maiores sonhos do filho, depois de cumprir o serviço militar, era de abrir uma barbearia para ajudar a família. Se estivesse vivo, adição completaria no dia 25 do mês de dezembro, 20 anos de idade. Cheio de vida pela frente, um jovem alegre, como afirma a mãe, acreditando que a justiça seja feita, como deve ser, porque é a dor de 11 mães, famílias, amigos. Avança a dona Ana. Os cabo-verdeanos alegam que o julgamento de Antônia deveria ser feito num espaço aberto, dando exemplo num estádio de futebol, já que muitos ficaram de fora. Questionado sobre o que esperam de julgamento, fala em pena máxima e que se o país tivesse pena de morte, seria normal aplicar devido à natureza do seu crime. É o primeiro crime desta natureza no país, 11 vítimas mortais. Foram muitos que subiram ao comando da terceira região militar para assistir o julgamento de Antônia, depois de seis meses. Para além da distância, o espaço físico não era o apropriado. Para muitos, o julgamento desta natureza deveria ser aberto ao público, como foi dito, mas pena é que muitos ficaram de fora. O julgamento não é público, mas porque ele é que é público. Ele é que é público, ele é uma coisa que está lá escondida para esse, para esse, para esse, para esse, para esse hoje. Porque o público é a natureza, porque todo alguém tem hoje. A mim, um cria, um cria estava lá dentro, para um oib, cozer, que se está papiado. Como nós, já não temos seis meses que não se está a espera para não falar qualquer coisa, que não crê o oib. O sentimento de revolta é visível no seio dos cabo-verdenos, já que há quem apela, pena de morte para Antônia. Mas como em Cabo Verde não se aplica esta lei, exortam às autoridades a pena máxima. Ele assume o que ele faz e tem que ser julgado. A mim, na minha casa, se ele mata 12 alguém, tem que ser condenado. Ele é como pessoa, eu não vou odiar na rua agora, sim. Se for tempo de julgamento mais, se for 20, aquele que for, está a dar o lino a Cabo Verde, e se for mais, minta... Para a pena máxima? Sim. A nós é justiça que não crê bom. A ele, ele mata 11 pessoas. A pena máxima ali na Cabo Verde é 25 anos. Será que para cada única pessoa que está vendo ele 25 anos de carinha? A minha casa, mas eles que deviam dar para ele, são 25 anos. Ele ainda tem pena de morte. Não sabe, mas Cabo Verde tem pena de morte. A minha casa, mas a minha casa, sempre 12, que é 15 anos. A minha casa, eu nunca clico. Para tudo, aquele 12, per cumprir. Cada um 25 anos. Para ficar na pele. Para mostrar que eu cumpro 25 anos, eu cumpro só de um. Como é 11, per cumprir. Cada um... O que você está ali, está esperando a cada julgamento? O que você está esperando? O rapaz que ali, ele deve dar uma pena máxima. O que foi constatado lá de fora, já que muitas pessoas não conseguiram entrar para assistir o julgamento de Antony aqui, no comando da terceira região militar, onde também está instalado o tribunal militar, apelam que a justiça seja feita. Pena de morte ou pena máxima? Pena de morte já em Cabo Verde não existe, por isso, serem a pena máxima. Agora, a constatação é que fica na quinta-feira. Hoje aconteceu o julgamento e na próxima quinta-feira também temos um novo julgamento. Com imagens de Zeramos, Gabriel Vaz para o Jornal da TV. O Ministério da Justiça e do Trabalho, através da Direção-Geral da Política e da Justiça, em parceria com a PNUD, realizou uma conferência hoje na cidade da Praia, intitulada Arbitragem Tributária, Evolução, Legislação e Perspetivas Futuras, cujo ato de abertura foi presidida pela Ministra da Justiça e do Trabalho, Janine Leles. O objetivo desta conferência é dotar os operadores de direito, nomeadamente os magistrados, os advogados, os juristas e todos os interessados de conhecimento sobre a arbitragem como forma de estarem capacitados para responder a cada momento as demandas que lhes são colocadas. Para além desse objetivo, o Diretor-Geral da Política da Justiça, Bem-vindo Oliveira, realizou que a conferência também foi feita para entender que a Justiça não deve ser feita só através dos métodos tradicionais. Nós entendemos que a Justiça não deve ser feita só através dos métodos tradicionais. Portanto, nós conhecemos a nossa história, a nossa história está muito relacionada com o Tribunal, portanto todas as pessoas que têm um problema vão para o Tribunal. Nós quisemos, para iniciar, dar o foco que é possível realizar a Justiça, resolver os problemas sem ter que ir para a barra dos tribunais. Realizou ainda que é preciso deixar uma mensagem de que sempre há problemas, principalmente quando se trata de uma empresa. Deixar uma mensagem de que sempre que há problemas, principalmente quando estão em causa empresas e em que a salividade é importante, é a alma do negócio, como se costuma dizer, recorre-se à arbitragem para resolver os conflitos em vez de irem para os tribunais. Como se sabe, os tribunais têm a sua forma de trabalhar, às vezes necessitam de muito mais tempo para resolver os problemas, o que não é compatível com a rapidez que as empresas e os empresários querem. A Ministra da Justiça e Trabalho, Janine Lelas, frisou que em matéria de arbitragem já se fez um bom percurso. Creio que em matéria de arbitragem já fizemos um bom percurso, no lastro daquilo que dispõe a nossa lei maior sobre o assunto. Efetivamente, de acordo com a Constituição da República, a lei pode criar mecanismos e órgãos de composição não-judicional de conflitos, regulando designadamente a sua Constituição, organização, competência e funcionamento. Durante a conferência, foram abordados dois painéis, um sobre a arbitragem tributária e outro sobre o processo arbitral fiscal. Amanhã terá continuidade com mais painéis do tipo. A Ministra da Justiça e do Trabalho, Janine Lelas, apelou-se no seu discurso de abertura da Conferência sobre Arbitragem, que todos quantos lidam com a problemática da justiça devem assumir o desafio da implementação da arbitragem enquanto meio da resolução não-jurisdicional da conflitos em Cabo Verde. Janine Lelas falava na abertura da Conferência sobre Arbitragem, Evolução, Legislação e Perspectiva Futuras, a decorrer na cidade da Praia do impacto que este meio de resolução de conflitos poderá ter no combate à amorosidade da justiça. Daqui desta tribuna lançam apel a todos quantos, de forma direta ou indireta, lidam com a problemática da justiça no sentido de assumirem o desafio da implementação, sempre que possível, deste meio de resolução não-jurisdicional de conflitos, pois todos juntos e de forma consertada poderemos debelar a amorosidade, levar mais celeridade aos pleitos e proporcionar mais conforto às partes conflituales. E que estão convidos de que nesse domínio significará a diminuição da conflitualidade e do mesmo passo a disponibilização de mais tempos aos magistrados para melhor cuidarem da sua agenda judiciária no combate à amorosidade e na melhoria da eficácia e eficiência das suas decisões. Realizando os passos já dados para a implementação deste mecanismo de resolução dos conflitos Janine Lelas, lembrou que a lei que regula a arbitragem data dita de 2005 e fez a referência ainda à criação, há mais de um ano, do Centro Nacional de Mediação de Arbitragem, embora muito recente, conforme resulta do Decreto-Lei 51 de 2015, de 23 de setembro. Apesar deste caminho percorrido, é nossa convicção de que é necessário e podemos percorrer ainda muito mais neste domínio. A realização deste evento destina-se precisamente a refletir sobre o que tem sido a prática da arbitragem em Cabo Verde, o que fazer para o seu aprofundamento e consolidação e de que forma poderá a arbitragem contribuir para trazer para a sua alçada litígios que de outra forma seriam resolvidos pela justiça formal, tornando-a mais pesada e morosa. Acima de tudo, sublinhou que apesar do caminho percorrido, é necessário percorrer muito mais ainda. A abertura do evento contou também com uma comunicação de representante das Nações Unidas em Cabo Verde, Ulrika Richardson, que falou do engajamento do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, tem em vista a garantia de acesso à justiça para todos. O jurista e presidente da Câmara de Comércio, Indústria e Serviços da Barlavento, Belermino Lucas, afincou hoje os empresários a começarem a introduzir cláusulas de arbitragem nas relações contratuais por forma a garantir que os conflitos que venham a surgir sejam resolvidos por via da arbitragem. O presidente da Câmara de Comércio, Indústria e Serviços da Barlavento, CCISB, Belermino Lucas, falou na qualidade de orador da conferência sobre a arbitragem, evolução, legislação e perspectivas futuras a decorrer na cidade da Praia. Lucas realçou a importância da arbitragem enquanto maio não jurisdicional da resolução de conflitos na melhoria do ambiente de negócios e competitividade do país. Sobretudo é preciso que as pessoas comecem a tomar a consciência da importância da arbitragem, nomeadamente os empresários, que são os principais beneficiários da arbitragem, tendo em conta a possibilidade de resolução célebre dos seus litígios, por contraponto à tendência a amorosidade. O mesmo auxiliou a necessidade dos próprios juristas, advogados e magistrados terem também o maior conhecimento dessa lei e encorajou as pessoas a recorrerem aos centros de arbitragem já instalados, nomeadamente nas câmaras de comércio. Em termo das cláusulas de arbitragem nas relações contratuais, o jurista diz. Nós temos nos tribunais comuns que os próprios juristas, advogados e magistrados tenham também um maior conhecimento desta lei, que as pessoas, que haja campanhas no sentido de que as pessoas, os empresários, nos seus contratos comecem a introduzir cláusulas de arbitragem, tudo isso no sentido de permitir que qualquer litígio que venha a surgir numa relação contratual, comercial, possa ser logo à partida sujeito à arbitragem. A arbitragem na perspectiva do direito, a experiência cabo-verdiana, está sob a responsabilidade da Belarmino Lucas, tema que será apresentado no segundo dia do evento. O governo de Cabo Verde, através do Ministério da Agricultura e Ambiente, celebrou quarta-feira em Xandas Caldeiras, com Cabildo de Tenerife, um protocolo que permite a reconstrução definitiva da Dega e outras atividades ligadas à vitivinicultura na ilha. O acordo foi rubricado pelo Ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, e a Conselheira de Relações Exteriores da Cabildo Isolar de Tenerife, na presença de dezenas de moradores e viticultores da Xandas Caldeiras. Segundo o protocolo, o Cabildo de Tenerife vai disponibilizar o projeto para a edificação da nova Dega e assistência técnica, cabendo ao Governo de Cabo Verde, assegurar o financiamento cujo montante ronda os 80 mil contos cabos de anos, elaborar o projeto de execução de obras, direção e acompanhamento, acessoriamente na construção das instalações e posterior supervisão no seu funcionamento são, dentre outras obrigações, de Cabildo Isolar de Tenerife. O acordo prevê que Cabildo disponibilize um contributo financeiro no valor de mais de 3 mil contos com natureza de subsídio em espécies para a contratação de técnicos para a elaboração de estudos e projetos da Dega, definitiva de Xandas Caldeiras. O Ministério da Agricultura vai disponibilizar o terreno para a construção dessa infraestrutura, o seu financiamento no valor de 80 mil contos, designação de responsáveis locais para acompanhamento dos trabalhos, assistência técnica e administrativa à equipa técnica da Tenerife, dentre outras ações. A Dega tem estado a receber há alguns anos apoios de técnicos das Canárias em termos de assistência técnica na área de vitinivicultura. O estado das pescas em Cabo Verde está a passar por uma transição a nível de investimentos das empresas do setor da produção e conservação. A afirmação foi dada pelo presidente da Associação dos Armadores de Cabo Verde, Suzano Vicente, durante a Semana do Mar, realizado no Mendelo, nos dias 20, 21 e 22 de outubro. O setor das pescas está a ganhar uma nova dinâmica a nível nacional, apesar das fraquezas que tem apresentado, principalmente em relação à frota cabo-verdiana, que está um pouco envelhecida, como disse o presidente. Entretanto, o que se pretende neste momento é alargar a base de associados a nível nacional. Portanto, há uma dinâmica para o setor das pescas e, por assim dizer, também temos uma associação, portanto, a associação que eu represento, é que é uma associação que representa os armadores a nível nacional. Uma associação composta por cerca de 47 membros associados neste momento e a nossa perspectiva, portanto, é alargar a nossa base de associados. É nacional ou... É nacional, portanto. Tínhamos um associado que era internacional, portanto, que é sob o pavilhão de bandeira nacional, mas que efetivamente acabou por abandonar, por causa de algumas restrições, ele acabou por abandonar, portanto, a pesca aqui em Cabo Verde. Com a extinção do fundo das pescas e com a relutância dos bancos em financiar o setor das pescas, os armadores ficaram sem nenhum mecanismo, pelo que agora a necessidade de adquirir novos navios torna cada vez mais difícil. Nós temos alguns aspectos, nomeadamente, a nossa frota, a frota nacional caboverdeana, por assim dizer, é uma frota praticamente obsoleta, uma frota evalhecida e é urgente, portanto, remodelar ou, se não, portanto, trocar a frota. Nós precisamos adotar, portanto, os armadores de mecanismos, não só mecanismos de financiamento, que lhes possibilita acesso, portanto, a novos navios, novos equipamentos de pesca, portanto, novas tecnologias e, portanto, precisamos também de mecanismos, ou seja, precisamos de instituições de financiamento, isso falta. Cabo Verde possui uma zona económica exclusiva de que abarca o oceano circundante de aproximadamente 735 mil quilómetros quadrados. Apesar de representar menos de 1% do PIB, o setor das pescas constitui uma importante fonte de rendimento, desempenhando ainda um papel determinante na dieta alimentar da população e contribuindo para a geração de riqueza através das exportações. O grupo de dança Mona Roda realiza, no dia 5 de novembro, no Auditório Nacional, na Cidade da Praia, um flashback para angariar fundos que a lhe permita participar no Campeonato Internacional de Malta. Segundo a coordenadora do projeto Mona Roda, Miriam Medina, o propósito é levar ao palco um pouco de cenas vividas pelo grupo, com a intenção de fazer reviver as galas já apresentadas a nível nacional. Participam no Campeonato Internacional de Malta de Dança em Cadeira de Rodas, de 26 a 27 de novembro, o par Miriam Medina e Plávio Gonçalves. A dúbla conquistou, em outubro, a medalha de prata no Campeonato de Dança em Cadeira de Rodas, que a decorreu na Bélgica. O projeto Mona Roda, que iniciou com 10 dançarinos, conta atualmente com cerca de 20 elementos a frequentar o programa, que quer expandir-se a outros municípios do país. O Mona Roda é uma associação composta por pessoas com e sem deficiência física, que luta pelos direitos das pessoas portadoras de deficiência, contribuindo para uma melhor integração destas na sociedade. Vamos agora conhecer as manchetas do continente africano. A Sudão do Sul, Unicef de Guseia, a levitação de 145 crianças-soldado em poder dos grupos rebeldes e ainda 16 mil lutas a combater o lado de grupos armados. A África do Sul, recontra a gente de polícia e estudantes perto do Parlamento durante o discurso do Ministro das Finanças, o qual adverte para o enfraquecimento económico do país. A Gâmbia anuncia a sua saída do Tribunal Penal Internacional e acusa o Tribunal de Crimes de Guerra de perseguir os africanos. A Confe Democrático, a bispos apelam aos políticos para que realizem eleições presidenciais em 2017 e para que o presidente José Ficabila seja impedido de concorrer a terceiro mandato. A Senegal, ambientalistas lutam para salvar os mangais que abrigam abundante vida marinha. Estima-se que desde os anos 70 se perdeu um quarto dos mangais deste país. A Gâmbia anuncia a sua saída do Sul, recontra a gente de polícia e do Sul, recontra a gente de polícia e do Sul, recontra a gente de polícia e do Sul. A Gâmbia anuncia a sua saída do Sul, recontra a gente de polícia e do Sul.